Fala galera, ligado no canal do Superlutas, Laerte Viana na área. Em março do ano passado, o peso mosca Mohamed Mokaev desembarcou no UFC com o hype nas nuvens. 30 lutas de vencibilidade, alternando MMA profissional com MMA amador e uma mensagem bastante clara, dizendo desde o início que o grande foco, a grande meta dele era se tornar o atleta mais jovem a se tornar campeão do Ultimate, batendo o recorde que detém John Jones, que chegou ao topo com 23 anos e 8 meses. Na época, com 21 anos e 8 meses, Mokaev teria que correr contra o tempo para escalar o ranking e chegar ao topo em apenas 2 anos, o que convenhamos é muito difícil para um novato. Geralmente, o UFC dá aquela acelerada, pula algumas etapas com nomes que já são consagrados em outras organizações, ou nomes bem famosos, tipo Alex Puatan, Justin Gate, Michael Chandler e companhia. Porém, o Russo fez sua parte de maneira eficiente e até aqui deu certo. Emplacou 4 vitórias em apenas 2 meses, sendo 3 por finalização. Então, num exercício de imaginação, se todas as estrelas se alinhassem para o Mokaev, na teoria, ele ainda tem tempo, pois está faltando exatamente 1 ano para cumprir a meta. Número 12 no ranking, para chegar ao topo, ele teria que, no caminho mais longo, fazer pelo menos 2 lutas em 2023. Pega um top 10 no início do ano, um top 5 no final e, se vencer ambos, se coloca na posição de desafiante já para o comecinho de 2024. Se o UFC quisesse dar aquela moral, eu colocava ali em fevereiro, março, para dar tempo dele bater o recorde. Até aí, ok, cenário perfeito, tudo caminhando da maneira que o cara imaginou. Acontece que a última vitória dele no UFC Londres, que rolou no último sábado contra o brasileiro Jafel Filho, finalização no terceiro round, pode ter custado um preço caro demais para a carreira do cara. Para quem não viu, no terceiro assalto, o Jafel surpreendeu o Mokaev ao aplicar uma chave de joelho muito justa, que até agora ninguém entendeu como o Russo não bateu. Não é exagero dizer que 9 em 10 lutadores teriam dado os 3 tapinhas. Como puderam ver nas imagens, cenas fortes, que acabam chocando. Parecia que em qualquer momento poderia dar uma M maior, poderia estourar o joelho do cara. A perna ficou completamente envergada, ao contrário, realmente bizarro. E ainda mais bizarro foi ele ter conseguido sair da posição encaixada, transitado para as costas e finalizado na sequência com o mata-leão. Quando questionado por que não bateu, como ele conseguiu resistir, o Mokaev admitiu que ouviu o joelho dando 7 estralos e que estava esperando que a qualquer momento fosse quebrar, mas que ele jamais daria os 3 tapinhas, ele nunca desistiria, porque não poderia conviver com a dor, com o pensamento de que pediu para parar uma luta. No início da semana, a Mohamed ainda postou uma foto do joelho esquerdo bastante inchado e disse que ainda vai fazer exames para saber qual a real gravidade. Mas antes de tudo, a pergunta, a reflexão que fica é vale a pena trocar uma vitória no cartel por uma lesão, assumir o risco de ter uma lesão grave, ainda mais no joelho, uma área tão delicada que pode comprometer todo o resto da sua carreira? Eu entendo que por um lado mostra uma mente blindada, de um cara que está disposto a ir às extremas consequências para conseguir os seus objetivos, e isso por um lado é bom, certamente vai fazer com que ele supere muitas adversidades e se torne um pesadelo para qualquer um que enfrentar. É preciso valorizar e reconhecer um sujeito que se presta a esse tipo de situação, não é para qualquer um, mas o ponto é, sempre tem um limite, até quando isso é válido? Porque existe uma linha muito tênue entre você ser o cara malvadão, casca-grossa ou corajoso e aquele que coloca a própria carreira em risco por não saber a dose certa. É um pensamento perigoso, até um pouco arcaico para a evolução do esporte, porque uma lesão séria no menisco ou no LSA poderia comprometer para sempre a sua trajetória nesse esporte. Olha o caso do nosso querido Tiago Marreta, que depois da luta contra John Jones, infelizmente nunca mais foi o mesmo. Os joelhos foram recuperados, mas os traumas, insegurança e o abalo emocional parecem cobrar um preço até os dias atuais. Eu fui atrás do Jafel Filho, outro grande protagonista dessa história, e perguntei para ele como ele se sentia naquele momento, o que passava na cabeça dele quando ele viu a perna toda envergada e mesmo assim o adversário não desistiu e ele me respondeu isso aqui. Se liga. Cara, passou muita coisa na minha cabeça ali desde o momento que eu encaixei a posição nele, né? O leglock é uma das minhas armas, né? Que eu sempre uso no meu arsenal e finalização e tal. E quando eu encaixei, cara, eu tinha certeza que ele ia bater. Eu tinha certeza que ele ia bater porque eu peguei muito encaixado e eu sentia cada vez mais a perna dele dobrar, cada vez mais a perna dele estalar. Eu senti todos, por muitas vezes, na verdade, eu senti o joelho dele estalando no meu quadril e eu tinha muita certeza que ele ia bater, cara, mas eu tiro o meu chapéu assim e o meu respeito para ele porque, de fato, o cara entregou tudo ali e como ele falou, né, que estava esperando só a perna estourar de vez. No mesmo papo ali no WhatsApp, eu ainda perguntei se ele repetiria o feito, se ele faria o mesmo e a resposta foi não. E respondendo, se eu faria a mesma coisa, jamais, jamais, jamais faria. Eu me desgastei muito, né, na posição do leglock ali e quando ele vem para cima e ele consegue colocar um crossface em mim, eu senti um pouco da minha cervical. Eu sabia que ali também era a vida dele, ele não ia soltar e eu não queria acarretar um problema maior para a minha cervical e para a minha carreira. E ali eu acabei desistindo, mas jamais eu faria aquilo ali. Jamais, jamais faria mesmo. Porque uma coisa é você desmaiar, outra coisa é você quebrar um punho ou torcer um tornozelo, outra coisa é você romper os ligamentos do joelho, né. Bom, nos próximos dias teremos novidades, atualizações para sabermos quais são as reais consequências, o quão grave foi essa lesão como o Kaev teve no joelho, mas logo de cara eu quero deixar para vocês continuarem aqui nos comentários. concordam com a atitude do russo, mais vale a vitória no cartel. Depois pensa na saúde, se arriscar desse jeito. Afinal, esse esporte é para isso? Estão sujeitos a esse tipo de coisa? Ou não? É muito perigoso? De repente ele passou do ponto, porque, repito, joelho é uma questão muito delicada. Não estamos falando de uma lesão qualquer. A gente sabe o quão grave é um menisco, ou qualquer coisa, o ligamento do joelho. Quero saber o que vocês acham a respeito desse episódio que rolou no último sábado. Coloque aqui embaixo, quero saber as opiniões de vocês. Aproveitando por falar em sábado, noite de lutas, esse sabadão. E no próximo já temos Alex Pouatã contra Israel Adesanya. Sábado agora, Fight Night, muito interessante. Você pode dar os seus pitacos, as suas apostas lá no site da Stake. O link está fixado aqui embaixo nos comentários. É só você clicar e usar o cupom SUPERDUTAS. Tudo junto em letra maiúscula para concorrer. Fica de fora não, porque as odds estão bem interessantes. Pouatã é zebra. Ninguém entende por quê, mas é. Dá uma olhada lá no site da Stake. Beleza? Aproveita para deixar o like nesse vídeo, porque ajuda demais a distribuir aqui no YouTube o conteúdo. Se inscrever no canal dos perlutos, ativar o sino, ficar por dentro de tudo, porque tem muita coisa bacana vindo por aí. Conto, como sempre, com a audiência e o feedback de todos. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho